Por Ovar, Monarquia e República vivem lado a lado em tempos de Carnaval. Desde a chegada da Família Real à cidade de Ovar, que os espaços do Conselho são governados por suas Altezas Reais, Dom Alcino, o Badalo, e Dona Heart Queen, a Ecológica. E ainda recém-chegado ao trono, Dom Alcino já anunciou a primeira medida do reinado. Bem, a novidade principal foi esta que acabei de dar a tolerância de ponto aos funcionários da Câmara de dois dias, de segunda e terça. Acho que merecem, porque eles também se dedicam muito a estas coisas do Carnaval. Portanto, acho que é justo e merecido esta tolerância de ponto para todos os funcionários. E como o protocolo é para cumprir, os trabalhos da autarquia foram presididos pelo Casal Real. Com uma agenda preenchida até ao fim da governação do Reino da Folia, Dom Alcino segue outro rumo e nomeia Salvador Malheiro, como secretário do Reino, e assim segue a reunião.